Salve galera do canal Black Flag e todos aqueles que nos acompanham nos visitam Sejam todos bem vindos a mais um vídeo no canal E hoje galera no vídeo vamos estar abordando como você eliminar os bugs e os lags do seu Android Lembrando aqui que o modelo que eu vou estar usando é um Moto G3 Então algumas coisas da configuração podem mudar o nome mas não drasticamente Se o seu Android tiver um nome parecido eu vou estar falando aqui o que pode estar no seu Android escrito E o que vai estar aqui para não ter erro, beleza? Então vamos lá O primeiro ponto que a gente tem que fazer Primeiro ponto Aí na sua tela inicial você tem que eliminar os widgets Que são nada menos esses atalhos de aplicativos como você está vendo aí na demonstração Beleza? Remova todos os widgets e de preferência deixe apenas uma página inicial na área de trabalho Ok? Não deixe muitas guias porque isso pesa muito E também esses widgets ficam como se estivessem prontos para uso Como se estivessem em segundo plano e isso puxa um pouco aí da memória RAM E do sistema que fica fazendo uma leitura contínua Esse é o primeiro ponto Beleza galera? Agora segundo ponto aqui você tem que ir na configuração do seu aparelho Ok? E aqui nessa parte que está escrito aqui programador No seu Android se não tiver escrito programador vai estar opções do desenvolvedor Mas você pode ver aí no seu celular se você nunca mexeu nessa opção Talvez ela não tenha O que você vai precisar fazer? Simples, você vem nessa opção que está escrito aqui sobre o telefone E clica nela Clicando nela você vai enrolar a página até lá embaixo Aqui no meu está número da versão Ok? No seu aí, por exemplo, pode estar número da compilação O que você vai fazer galera? Como eu já cliquei aqui Eu já habilitei a opção de programador ou opções do desenvolvedor No seu número de compilação você vai clicar que nem aqui Várias vezes Nota que eu clicando aqui Fala que não é necessário porque eu já sou um desenvolvedor Se eu não tivesse feito esse procedimento ainda Conforme eu desse esses toques Ia fazer uma contagem regressiva de toques Até ele me dar os parabéns E me dar os parabéns falando que eu sou um programador Beleza? Então na sua opção do desenvolvedor Você vai dar vários toques Aí sobre o telefone Nessa parte Número da compilação Ou aqui no meu telefone Número da versão Deu para entender? Beleza Então vamos para o próximo passo Liberou aí as opções do desenvolvedor Ou se você já tem essa opção Não precisa fazer esse passo de sobre o telefone Beleza? E nem número da compilação Você vem aí na opção do desenvolvedor Ou aqui no caso Programador Vamos agora configurar mais uma etapa Para diminuir ali os bugs e os lags No seu Android Vamos lá Já nessa parte do programador Ela já vai estar ativada Quando você habilitar A gente desce até a opção Desenho Vamos descendo a página aqui Até chegar nele Chegou aqui na parte Desenho Que está ali Destaque do verde claro Ali escrito A gente vai ter que ir na parte De escala E a parte de escala Você pode ver que são três Animação em escala Escala de transição Escala de duração Da animação Note que aqui Se a gente clicar na primeira Vai estar a animação Escala 1 Beleza? A gente simplesmente Vem aqui e desliga A mesma coisa A gente faz com a segunda Que é a escala de transição E a mesma coisa A gente faz com a escala De duração da animação Desabilita ou Desativa as três Certo? Mais um passo Que nós fizemos aí Ok Agora a gente continua Descendo mais um pouco aqui Nessa mesma parte De desenvolvedor E vamos achar aqui A opção Que nós também Vamos ter que configurar Vai ter a opção aqui Exibir todos os ANRS Beleza? Então é nessa opção Que a gente vai Habilitar Ou no caso No seu Você vai marcar Ok? Feito isso Nós vamos aqui Na opção de cima Limite de processo Em segundo plano Vamos clicar em cima Tá vendo aí? E clicando em cima aqui Vai estar limite padrão A gente desce mais um pouco E no máximo Quatro processos E habilita Essa opção Beleza? Feito isso Galera Tá pronto aí Pra ser usado Seu aparelho Beleza? Mas muito Muito importante Pessoal É Eu aconselho vocês A fazer o seguinte Depois que fez Esse procedimento Baixem o aplicativo Clean Master Ok? E se você não sabe Como usar o Clean Master No primeiro link Da descrição Vou estar deixando Um vídeo que eu já fiz Sobre esse aplicativo No qual ele vai Estar ajudando A melhorar o desempenho Junto com essas Configurações Do seu Android No caso Ele vai servir Para as principais opções Que é limpar A sua memória RAM Limpar os dados De cachê E eliminar Qualquer resíduo De lixo Que tem aí No seu sistema Ok? Então galera Espero que vocês Tenham gostado Dessa dica Se liga aí Na descrição Valeu E fui